E aí galera, aqui quem fala com vocês é o E, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal E hoje nós estamos aqui com novidades para o canal, eu vou estar trazendo aqui o evento da noite eterna Para muitos isso aqui já não é mais mistério, só que eu vou estar trazendo para o canal, eu nunca trouxe e eu queria estar mostrando ele Ontem eu fui lá no Porto, mostrei e ele já está aqui para resetar A minha Vila da Topeira aqui, é bom eu dar uma passada aqui na Vila da Topeira primeiro para colocar ela para resetar E daí a gente vai lá no evento da noite eterna, porque aí já começa a contar o tempo de reset dela Aqui pessoal, um segredo que eu vou contar para vocês e é onde eu estou conseguindo cristais É nas ruínas de Edland, que é aqui, bem aqui lá longe mesmo Aqui eu estou conseguindo cerca de 1 a 2 cristais aqui no Porto Congelado, tem gente que está conseguindo até 5 Só que aí você gasta um pouco mais de arma e tal e eu já expliquei para vocês que arma e armadura agora eu estou bem precário Mas vamos lá, aqui também galera, eu consigo nas três crânios, nas minas, naquele último baú que fica lá no cantão Então lá em cima mesmo, perto de onde fica um boss, que tem uma carroça lá no meio Eu consigo lá, às vezes, não é toda vez, a cada três vezes mais ou menos eu consigo um cristal Ou a cada cinco, depende muito da sorte, o drop aqui é bem aleatório mesmo Aqui nas três crânios da Hanlock eu não estou conseguindo galera, não consigo cristal aqui Então só são esses três lugares e possivelmente, quem sabe aí nos eventos da noite eu consiga Mas eu nunca consegui, tem gente que está falando aí que consegue, mas eu nunca consegui Pessoal, outra coisa que eu não falei ontem no vídeo da atualização Mas se você vier aqui no chat e você clicar aqui, por exemplo, no nome desse player aqui Na imagem dele, no avatar do player, tem uns nomezinhos ali em chinês E se você clicar aqui, vai fazer um check de que está marcado E aí as mensagens desse cara aqui não vão aparecer para você Olha lá, está tudo pontilhado Se eu desmarcar, ele aparece aqui o que o cara clicou, o que o cara falou Basicamente foi isso que eu esqueci de falar O resto tudo eu trouxe aí no vídeo Mas vamos lá, vamos aqui para a Vila das Topeiras já E antes disso pessoal, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal aí Para estar ajudando a fortalecer e a gente está trazendo vídeos novos aí Beleza, olha lá, agora só de clicar aqui eu já vi É o cristal amarelo e o cristal azul Que é o cristal da terra e da água Também dá para conseguir ali mitrio, que é aquele minériozinho mais ou menos raro Eu já tenho bastante dele lá na minha lasa, então ele não é tão raro assim Vamos lá, vamos usar aqui o trenó Já partiu, corre, 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 corre Eu acho que estou com o dragão, cara, eu espero, né Mas o dragão ele não entra aqui na Vila da Topeira Infelizmente, né, pô, eles podiam deixar Que o dragão viesse aqui, né Se tem um ninho de dragão lá, por que o dragão não pode entrar aqui? Muito, muito Ah, opa, pegamos mais um arco aqui Deixa eu ver Vamos levar essa água aqui, né E esse vermezinho também Hum, pedra Não sei se eu levo essa pedra Não, vou deixar essa pedra aí por enquanto Partiu Vamos sair aqui Já vai resetar, ó Já começou a contar ali, ó São 48 horas para resetar essa área E vamos lá no evento que ele já está acabando ali, pessoal Ó Já está acabando Vamos, 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 vamos Eu paguei 50 joias aqui, né Para poder ter essas 100 Essas 100 de energia aqui, tá Porque a minha energia tinha acabado E apareceu esse evento E eu queria trazer ele para o canal, né Antes disso, espera aí Vou mostrar para vocês aqui agora Que eu subi no ranking mais uma vez Eu estou nível 49 E no ranking 36, pessoal E eu quero ver se eu chego no 50 Ainda hoje, né Minha barra de CISP, se eu não me engano Está próxima da metade Opa, já passou um pouco da metade ali Está mais ou menos em 60, 70% ali Né Ó, eu trouxe bastante machado aqui Para caso a gente não pegar coisa boa A gente pelo menos leva madeira lá para a base Porque madeira eu estou usando demais, galera Os mercenários aí, tá Porque tem muita gente reclamando, né Que está pegando mercenário ruim Eu peguei 3 mercenários excelentes, tá São 2 de elite e 1 mestre, né É bom mesmo, seriam os 3 mestres Mas não deu, né Infelizmente não veio E o seguinte O limite Apesar de dar para você fazer 4 camas de mercenário O limite é 3 mercenários por vez, tá pessoal Vamos abrir aqui Cara, o chefão está ali Eu não vim preparado para matar esse chefão, né E nem quero também Vou ser sincero para vocês Que eu estou juntando aqui, né Minhas curas para poder estar fazendo aquelas missões ali, né De matar os soldados morto-vivo E também de cavaleiro morto-vivo em patrulha Eu tenho que matar ele também Nossa, cara Veio 2 boss aqui Nossa, é o lanceiro zumbi gigante Será que eu aguento esse cara? Vamos tentar, vai Vamos tentar Vai Vai Sai Boa Vai Ah, eu aguento esse aqui Esse aqui está tranquilo Opa 15 moedas aí, ó 15 moedas Só um clique agora a gente já consegue Antes era 15 cliques que eu tinha que dar aqui na tela Opa, olha aí, ó Componente metálico muito bom Gostei Vamos lá, vamos lá Prego, né Prego é sempre bom a gente estar levando Quando eu poder, né Vai Vai, 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 vai Aprendi a usar o arco, né Nas áreas de Pelo menos nas áreas de um crânio, tá, pessoal Ele não é tão bom assim Mas pelo menos ajuda aí A gente não gastar tanta armadura, né Não gastar tantos recursos E a gente tem um monte de arco lá na base Então, cara Eu vou começar a usar ele pra farmar, né Demora um pouquinho mais Mas pelo menos a gente vai gastando aí, né De forma fácil e rápida, né Vai, vai, vai E ele é bom contra servos, tá, pessoal Contra os servos lá que ficam fugindo O arco é muito bom com eles, cara Eu descobri isso hoje E já tô passando a dica aqui pra vocês Se quiserem matar os servos de forma fácil Levem um arco, né Esse daqui eu já vou deixar aqui Vamos levar o prego, né Com certeza Prego de ferro A carne Vou colocar no lugar desse osso aqui Vai que a gente pega mais carne por aí Deixa eu ver Tem mais um inimigo aqui Vai, 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 vai Boa Cara, esse evento não tem como, tá, galera O brilho do meu celular está no máximo Eu vou tentar clarear ele um pouco aí Na hora de trazer Na hora da edição, né, na verdade Vai Aí Cara, olha o tanto de mato que tem aqui, cara Essas gramas de linho, né Opa, já peguei uma grama de cobra ali Que eu vi Peguei outra Vamos ver mais pra cá, vai Colocar o arco Caramba, o arco falhou Vai de novo Boa, dragãozinho Você é top Vamos lá Antes eu gostava Porque Geralmente vinha os dois eventos Pra mim de uma vez, né Os dois eventos da noite E aí eu fazia os dois Bem rapidinho Eu não gastava nada, pessoal De um evento pro outro Eu não Eu gastava Tipo assim Ficava zerada a energia Eu conseguia andar De um evento pro outro Era meio esquisito, né Por Ter que estar andando ali E não gastar nada Mas Pra mim Era ótimo, cara Agora tá aparecendo Tipo Um desses a cada dois dias, cara Então tá sendo bem difícil aqui, né Daqui a pouco Opa, já vamos aproveitar Que o boss saiu daqui de perto E vamos olhar aqui, ó É pra vir loot bom Nesses aqui, hein Não é tão bom assim Esse aqui Vamos jogar fora Esse aqui a gente pega Deixa eu já usar aqui, ó Os dois Boa E aí a gente já economizou espaço ali, né Vamos ver aqui Nossa, cara Os loot que é pra vir bom Tá um lixo Que isso Nossa, cara Só componentes metálicos Né Mas tá bom Pelo menos veio alguma coisa, né A gente veio aqui Praticamente pra nada, né Mas pelo menos a gente tá ganhando Bastante XP aqui, ó Tamo pegando Umas gramas Vai, vai Boa Corda Deixa eu ver o que tem aqui Corda também E aqui corda também Boa É bom corda, né A gente usa bastante Pelo menos eu uso bastante, né Pra tá fazendo aí As missões Né E fazer armas Os negócios assim Vamos olhar aqui Coisa boa, pô Nossa, já vi que eu vou ter que levar madeira mesmo Nesse evento aqui, hein Já vi que eu vou ter que levar madeira Vamos sair aqui Mais um Cara, esse evento é bom Porque a gente tá matando aqui, ó E cada um dos inimigos dá 100, né De XP Então, cara Muito bom Praticamente A gente não gasta quase nada Pra matar eles Arco Arco é bem tranquilo Vai Vai, dragãozinho Mata aí, véi Faz alguma coisa Vai, vai, vai Boa Mais corda Ó, o bom Cara Eu vou ter que Fazer uma tática aqui Pra tentar trazer o boss Aqui pra cima, né Depois Que aí não vai ter nada, né E pra mim Poder cortar aquelas árvores ali Vai Mais um Vai Vai, ele tá passando ali embaixo Boa Nossa, eles tão tudo lá perto do boss Lá Não vai ter jeito Depois eu mato eles Como eles ficam andando, né Então eu posso esperar eles saírem de perto do boss Aqui, ó Vai Matei Já era Opa, tem mais um Tem mais um Vamos lá E aqui tem mais um loot Vamos dar uma olhada E beleza Foi isso daqui, né Agora a gente vai ter que pegar aqui os machados E Cortar umas árvores aqui Deixa eu ver se aquele boss ali é tipo Não Ó, é o cavaleiro Lanceiro G Beleza Ele é igual o outro Então eu acho que dá pra gente matar aqui tranquilo Tá Vamos lá Boa Vai Vai, cara Bate aí Bate Boa 200 aí, ó Nossa 30 moedas aqui Tranquilo, cara Muito bom Muito bom mesmo Vamos abrir aqui já Vai, 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 vai Ih, não veio nada, né Praticamente Vamos ver aqui Boa E vamos olhar esse último loot aqui E também não veio nada Tá tranquilo Eu vou jogar esses linhos fora Esses vermes aqui eu vou comer Deixa eu ver o que mais aqui Vamos usar esse aqui Joga lá E tá tranquilo Agora que a gente já tem os machados Mesmo ordenar Beleza Agora partiu dar uma farmadinha aqui, né Eu vou formar tudo aqui E aí no final eu volto, tá pessoal Ó pessoal, voltei aqui, né E esse é o loot que eu vou estar levando pra minha base Eu infelizmente vou ter que estar levando linho mesmo Mas provavelmente eu acho que eu não vou ir pra minha base Eu vou ir para uma área de um crânio lá Pra poder estar pegando mais madeira, né No lugar desse linho aqui E gastar esses machados Essas coisas assim Quando vocês forem farmar, pessoal E já tiverem matado toda a galera daqui E o seu dragão não precisar, né Não precisar de nível O que vocês fazem? Cliquem nele Clica aqui em voltar para casa Que é pra mandar ele de volta E ele não gastar a vida, entendeu Eu tô deixando ele aqui comigo Porque eu quero gastar esse pouquinho de vida dele Pra ele poder resetar, né Enquanto eu vou pra minha base, entendeu Porque aí vai ter um espaço de duas horas aí, né Ou seja, eu vou ficar só umas quatro horas sem ele Então é tranquilo Dá pra me farmar bastante madeira aí sem ele Nas um crânio lá, bem de boa mesmo Um e dois crânio dá pra ir Sem o dragão, tranquilo, tá pessoal Você vai gastar um pouquinho mais Mas dá pra ir, entendeu Mas eu aconselho vocês estarem sempre indo com ele Lógico, né Seguinte Muita gente não sabe como colocar comida aqui pro dragão Galera Pra colocar comida é muito simples, pessoal Você tá com o dragão ali no mapa Você clica no ícone do dragão aqui no canto esquerdo, tá Aí você vai clicar aqui no círculo Tá vendo aqui onde tem essas carnes Clicando ali Ele vai aparecer o seu inventário, pessoal É só você puxar, arrastar e colocar ali Depois disso você tem que clicar em comida, galera Clica aqui, ó Na parte ali onde tá comida Eu vou até clicar aqui, ó Eu não quero clicar pra não gastar carne Mas você clica ali onde tem escrito comida Na parte de baixo aqui, ó Em azul Que tem um garfo e uma faca Clicando ali, pessoal Vocês vão dar de comer pro seu dragão aí E ele vai aumentar ali É, vai No caso, né Diminuir a barra de fome Aumentar a barra de fome dele Tá É meio esquisito esse sistema aqui Mas é isso aí, tá pessoal Vocês dando comida pra ele Aumenta a barra de fome que ele tem ali, né Ou seja, a comida disponível dele Sei lá Alguma coisa desse tipo, né E galera Tá faltando oito cristais E eu vou tá focado nos mapas aí De três crânios, né Pra gente poder conseguir isso daí, né Eu quero terminar o dragão ainda essa semana E me deem aquela força aí Me deem mais dicas De como ir nas três crânios aí, né Principalmente no porto congelado, cara Que eu tô tendo muita dificuldade lá Eu não tô conseguindo muitos cristais, né No máximo dois que eu tô conseguindo E já dava pra mim ter Pegado aí o meu dragão, né E o pá dele pro vinte aí Se eu conseguisse mais, né Mas infelizmente A gente tem que cumprir essas missões aqui, ó Pra poder conseguir esses Ó, três cristais A gente consegue aqui, ó Na próxima, né Que é essa aqui Se a gente completar tudo aqui A gente já vai ganhar os três cristais E eu tenho que completar a próxima também Porque aí Eu faço o Alforge, né É o Alforge? Que fala? Deixa eu ver aqui Esse item aqui, ó, galera Não, soprador Soprador Alforge é tipo um bornarzinho Que você coloca as coisas Eu consigo soprador Se eu conseguir mais essas duas missões Eu consigo soprador Aí a gente vai poder produzir ferro E aí acabou essa escassez aí De arma, essas coisas assim Porque a gente vai conseguir Porque eu tô com muito ferro estocado Muita... Aquela sucata Tô com vários minérios estocados lá Tudo por falta de carvão de três De três foguinhos lá Pessoal Muito obrigado pelo apoio de vocês Só queria agradecer aqui A toda a galera que tá comentando aí Que tá me deixando as dicas Pessoal, vocês são demais Queria mandar um salve aqui Pro Romário aí Que é um parceiro muito forte O Igor Pra Anny aí Que sempre tá comentando aí Sempre tá vendo meus vídeos Assim que eu lanço Pra quem quiser ver os vídeos Assim que eu lanço, galera Deixa o sininho ativado aí Pra vocês estarem recebendo as notificações aí Assim que o vídeo é lançado Beleza? Pra toda a galera do WhatsApp aí Muito obrigado pelo apoio de vocês E até o próximo vídeo, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau